Oh cupido, vê se me deixa em paz, meu coração já não aguenta mais Oh meu rubi, oh meu rubi Em breves vai rolar dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará Gente, sabe quando você se olha no espelho e se vê outra pessoa? Oh, I'm feeling so decent score right now Like the evil queen or a daughter of horror That's me I'm evil I'm rotten to the core, rotten to the core, rotten to the core, who can last for more? Beijos Loucura 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 Loucura